Olá queridos e queridas, hoje um dia extremamente especial para o CasaCast, com vocês o CasaCast episódio 2, vamos falar sobre fundos imobiliários, temos aqui dois grandes professores aqui na parte de fundos imobiliários, o professor Barone e o professor Pedro Paz, temos também o meu sócio aqui na Casa Capital, o sócio diretor Gabriel Valadão, boa noite pessoal, eu gostaria de dar as boas vindas a vocês aqui no nosso CasaCast, hoje nós vamos explorar muito aqui sobre a parte de conhecimento, também eu quero ouvir história de vocês, de como foi o começo na parte dos investimentos, os nossos queridos aqui que nos acompanham, geralmente são pessoas que estão começando nesse mundo, eles não sabem por onde começar, quais produtos eles vão colocar na carteira, então acho que vai ser muito importante a gente esclarecer aí sobre fundo imobiliário, que é um investimento muito democrático, tem várias opções aí, então eu queria dar as boas vindas a vocês, e pedir para o professor Barone apresentar aí um pouco como foi o começo dele, qual foi o primeiro contato dele com os fundos imobiliários e assim sucessivamente com nossos colegas. Bom, primeiro obrigado aí pelo convite, parabéns pelo escritório, parabéns pelo trabalho, tudo começa com 16 anos de idade, então esse é um ponto que já dá um salto bem lá para trás, então com 16 anos eu comecei a investir e comecei a investir como todo mundo mesmo, produtos bem tradicionais, uma coisa bem simples. E à medida que eu comecei a trabalhar, eu formei muito cedo, comecei a dar aula muito cedo, essa questão do professor Barone de fato é professor mesmo, comecei a dar aula muito jovem, tanto que eu já estou aí há 24, 25 anos em sala de aula e fui guardando meu dinheirinho ali, fazendo aquele trabalho sempre ali e procurando fazer meus investimentos. E eu comecei também, eu tenho até uma frase que eu falo, que as nossas escolhas mudam de acordo com o nosso conhecimento, então à medida que eu fui ganhando mais conhecimento, eu fui aprimorando a forma de investir. Comecei como todo mundo, poupança, depois um fundo de renda fixa, depois mesclando com alguma coisa de mais sofisticada um pouco dentro desse ambiente de renda fixa, depois fundos multimercados, depois fundos de ações, depois ações, até que ali perto dos meus 30 anos, anos, arredondando, 30 anos no geral, eu me deparei com uma coisa que me agradava muito, que era, eu gostava do conceito de dividendos. Só que, por outro lado, eu me incomodava um pouco a volatilidade das ações e aquela necessidade constante de buscar entender o que está por detrás da empresa, do negócio, do balanço e uma série de coisas. Então, eu achava um pouco complexo, e eu estava no auge ali da minha carreira, ainda muita coisa para fazer. E eu, junto a isso, veio a oportunidade de trabalhar com a pós-graduação, em que eu viajava o Brasil todo. Então, foi uma coincidência muito interessante que eu conheci os fundos imobiliários, comecei a viajar o Brasil todo e também ter acesso aos imóveis dos fundos imobiliários e também ter a possibilidade de conhecer pessoas relacionadas ao ambiente. Porque o gestor de fundo imobiliário, ele acaba sendo mais acessível do que a grande maioria dos outros fundos de investimento. E fui criando essa interlocução, fui colocando o meu capital em fundos imobiliários e, quando eu me deparei, estava com o patrimônio praticamente todo alocado em fundo imobiliário, respirando isso, mas ainda dentro de um ambiente pessoal. Fazendo isso para mim, compartilhando só conceitos entre amigos, coisas desse gênero. Enfim, aí a história anda bastante, chegamos aqui em 2017, quando veio o projeto da Suno, e tendo a possibilidade, então, de levar esse conhecimento de fundos imobiliários de uma maneira mais ampla. E aí o projeto está onde vocês conhecem, a Suno hoje realmente é uma referência na parte de fundos imobiliários e, nesses últimos 5, 6 anos, trabalhando de uma maneira mais profissional, de uma maneira mais bem preparada, mais elaborada para o público. E a gente começa ali com a Suno com menos de 90 mil investidores em fundos imobiliários e hoje nós temos 1,7 milhão. Então, levando conhecimento diariamente para as pessoas, procurando fazer um trabalho bastante acessível para todo mundo, porque esse linguajar técnico, economês, é um pouco difícil, mas a gente consegue levar de uma maneira bem objetiva. Então, resumidamente, o fundo imobiliário entra na minha vida por uma questão de querer combinar a proteção do patrimônio e o rendimento, o dividendo. E quando eu percebi que o fundo imobiliário conseguia compor dessas duas formas, essas duas estratégias, eu me senti confortável de virar, então, mais para esse lado. E só para concluir, eu sempre falo que investimento tem muito a ver com ciclo de competências. Ou seja, não tem o produto certo ou errado, o melhor ou o pior. Depende do quanto você está disposto a desenvolver o seu ciclo de competência. E eu percebi que eu estava com uma certa dificuldade de desenvolver dentro desse mundo de ações, de fundos multimercados, pela quantidade de variáveis, de cenários possíveis. E os fundos imobiliários trouxeram para mim essa simplicidade, esse entendimento melhor e fez com que eu montasse todo o meu portfólio nisso, fizesse todo o meu trabalho para isso e direcionado para o fundo imobiliário. É uma maravilha. Hoje a gente consegue ter muita informação pela internet e no tempo que você começou, ou não era assim, né? Então, você teve que buscar um conhecimento que hoje está muito fácil da gente chegar até ele. Falando desse conhecimento por internet, a gente tem um professor aqui também que está no digital há um bom tempo, tem vários cursos lançados, que é o Pedro. Pedro, fala um pouco também aí de quando você começou, da sua história. Você também é um grande admirador de fundos imobiliários, né? Apesar de ser um dos maiores professores de opções no Brasil, mas também é um grande fã de fundo imobiliário, também investidor de fundo e também fã do professor Barone também, né? Somos três fãs aqui com um grande mestre aqui hoje. Pedro, fala um pouco para a gente aí. Bom, boa noite a todo mundo. Primeiramente, é um prazer estar aqui com todos vocês. Professor, realmente você é uma grande referência para mim. Obrigado. E as pessoas confundem muito, porque hoje eu sou especialista em renda variável, em opções, e as pessoas acham que as coisas não podem andar juntas. E eu falo que é muito pelo contrário. Eu sou um grande fã de renda fixa. Eu considero, até na escala de investimentos, o fundo imobiliário, eu considero quase uma renda fixa, apesar dele ter a oscilação do valor da cota. A ideia de pagamento de dividendos praticamente mensais, se o fundo não estiver com nenhum problema, agrada demais. E isso é uma coisa que o brasileiro já está acostumado, porque o brasileiro é um grande investidor de imóveis. Então, não é difícil de colocar na cabeça do brasileiro o que é um fundo imobiliário. Então, eu acho que é um grande caminho para o mercado financeiro. Mas eu comecei como engenheiro civil, odiava engenharia civil. Sou de Goiânia também, como o professor. Você é de Goiás, na verdade, de Morrinhos? Morrinhos, é. Eu comecei em engenharia civil, odiava engenharia civil. Eu não sabia o que eu queria fazer, mas eu sabia que eu não queria fazer engenharia civil. E, desde então, eu procurei alguma forma de sair da engenharia civil com 22 anos. Hoje eu estou com 36, são 14 anos já. E a gente não tinha os recursos que tem hoje de YouTube, Instagram. Hoje a informação é muito fácil. Eu lembro que eu li um livro do Gustavo que falava sobre investimentos. Achei interessante a renda fixa. Eu falei, cara, existe isso em emprestar dinheiro para o governo? E eu acho que ele foi a primeira geração, Gustavo Cerbasi, de influenciadores a poder disseminar conteúdo através da internet. Eu vim para o mercado financeiro por causa dele. Estava numa missão do bombeiro, na verdade, na Força Nacional de Segurança Pública. Comprei o livro Investimentos Inteligentes e falei assim, cara, é isso que eu quero para a minha vida. E, desde então, comecei a investir o dinheiro. Graças a Deus, a engenharia me deu um capital legal. Eu acabei investindo em renda fixa. O negócio foi aumentando. E eu acabei diversificando em renda fixa. Uma coisa que, às vezes, tem um pouco a ver com fundos imobiliários, que eu entrei para o ramo de shopping centers. Eu criei lojas dentro de shopping centers. Acabou que, nesse momento de criar novos negócios dentro de shoppings, eu fazia DRE, eu tinha que ter um orçamento muito enxuto para poder montar o meu negócio. Então, era o meu dinheiro investido dentro de shopping centers. Até me deixa uma clareza muito grande com fundos de investimento de shopping centers, que sofreram muito. Mas, quem está lá dentro, quem foi lojista, sabe o tanto que é apertado a gestão de um shopping e o quanto eles prezam pelos recebimentos. Não é uma coisa fácil. Para o lojista é difícil, mas para quem é o dono da cota é muito bom. Desde então, eu comecei a entender que fundos imobiliários era uma coisa bem interessante. Eu migrei para fundos imobiliários também. Saí dos meus investimentos de shopping centers, de lojas minhas. E comecei a entrar cada vez mais na renda intermediária, da fixa para variável. Entrei no fundo imobiliário. Dos fundos, eu já fui para ações. Descobri o mercado de opções. E hoje, todo o meu ciclo é formado por isso. Então, é renda fixa. Eu tenho ações, mas eu compro as ações por intermédio das opções. E os fundos imobiliários vêm aí para gerar aquela renda recorrente, que é tão maravilhosa quando a gente recebe os nossos dividendos. Não tem coisa mais gostosa que você olhar no seu extrato e ver que vai entrar. Um dividendo, um aluguelzinho de um FII. Gabriel, fala para a gente aí, você que é o Caçulinha, se apresenta aí. Você não teve no episódio 1 do CasaCast. Se apresenta aí, porque você vai participar de vários episódios com a gente. Fala aí como é que foi o seu começo no mercado financeiro também. Aí depois, com o Gabriel se apresentar, nós já vamos falar qual foi o primeiro fundo imobiliário que cada um aqui comprou. O meu, eu acho que é o fundo mais comum hoje na carteira de todo mundo que investe, pelo valor da cota ser barata. Mas depois, vamos falar qual foi o primeiro fundo imobiliário de cada um. É uma curiosidade bem legal. É o mesmo do meu. Você pode ter certeza. Já deve ser o MXFF já. Não maravilha, mas me apresentando um pouquinho. Eu comecei da mesma maneira que o professor Baroni. Eu comecei ali com meus 16, 17 anos. Não tem muito tempo para agora, não. Eu estou representando principalmente esse público. E Gustavo Cerbasi foi o influenciador que deu o ponto de partida, principalmente nessa entrada minha no mercado financeiro. E depois, justamente, o Grupo Suno. Sempre acompanhei bastante. Quando a gente fala de ações, eu sempre gostei muito. Sempre compactuei muito com as ideias do Tiago Reis, a maneira de avaliar as ações. E principalmente com os fundos imobiliários, com o professor Baroni aqui, na referência, que agora a gente está sentado na mesma mesa. É, só assinante, inclusive. Eu fico spoiler aí. Só assinante tanto da carteira de ações, quanto da carteira de fundos imobiliários. Quanto da carteira de fundos imobiliários. Mas o mais legal é porque eu não queria poder entrar nessa área para poder trabalhar como assessor, como um financista. Eu lembro até que quando eu me tornei assessor de investimento, na minha contratação de entrevista, foi muito simples. Basicamente, eu não tinha experiência nenhuma. Eu falei, olha, eu vou entrar aqui, o que eu produzi, você me paga. Beleza, Gabriel. Negócio fechado. Entrei. Mas a parte mais legal é porque eu nunca quis ser assessor de investimento. Eu sempre quis ser empresário. Então, eu sempre quis trabalhar nessa ocupação. Então, passando primeiro, trabalhando duro para poder chegar no cargo de executivo, e logo após o de empresário. E sempre foi muito claro porque as ideias que o Tiago Reis pôde compartilhar com a gente através do YouTube, com o professor Barone, então, basicamente, era onde eu treinava para poder ver que tipo de ativos eu ia comprar, seja na parte de fundo imobiliário, seja também na parte de ações. Então, eu queria analisar empresas com empresas fechadas, quando a gente fala que é o capital privado. Então, principalmente o professor Barone na área dos imóveis e o Tiago Reis na área de ações, foram as minhas principais influências para eu poder entrar nessa área. Ser assessor de investimento era só um ponto para poder me conectar, quando a gente fala disso. Uma provocação que eu gostaria de fazer, professor Barone, é porque é o seguinte, quando a gente fala de um fundo imobiliário, um fundo, basicamente, é um montão de dinheiro do montão de gente. E imobiliário, esse montão de dinheiro do montão de gente, é destinado a um gestor, que ele tem muita capacidade técnica, e também muita capacidade operacional pela gestora que ele está atuando, a realizar investimentos na área imobiliária, seja o shopping, seja um capão logístico, ou seja também a área de dívida imobiliária, que são os fundos conhecidos como os fundos de papéis. E eu gostaria de saber, professor Barone, o senhor que tem mais experiência nessa área, é que tipo de fundo de investimento imobiliário a gente tem presente aqui na vida do goiano, acho que é goianiense, quem nasceu aqui na capital, mas pela parte do goianiense, existe algum fundo de investimento imobiliário presente aqui em Goiânia, professor? É, vamos lá. Sim, existe, tem uma gestora que é bem tradicional aqui, que é a Trinos, que é a gestora do TGAR11, mas também tem outros imóveis que também estão presentes em fundos imobiliários, mas a gestora não é aqui. Mas nesse caso específico é a Trinos, que foi por um caminho de construir um portfólio de um fundo de desenvolvimento imobiliário, que é uma tese mais difícil, mais complexa, mas eles conseguiram criar ali um ambiente de trabalho que permitisse fazer realmente a originação e o acompanhamento dessas operações Brasil afora. Porque realmente a tese é ampla, ele tem esse conceito mais aberto de você poder fazer de uma maneira, diria, direcional de desenvolvimento, mais ampla do ponto de vista de teses de aportes. Então a Trinos seria a única genuinamente goiana. Outras, como eu disse, tem ativos aqui, mas não a gestora. Tem alguns imóveis do Banco do Brasil na Avenida Goiás? Tem imóvel do Banco do Brasil, tem imóvel de pão de açúcar, açaí, tem imóvel de logística ali da LogCP lá em frente ao aeroporto. Enfim, basicamente são esses. Aqui perto em Brasília a gente... Tem Anápolis, que é pertinho, está praticamente dentro. Tem aqui a Aparecida de Goiânia também, tem Galpão. E Anápolis qual que é? Só de curiosidade, que eu sou de lá. GGRC. Ah, sim. É importante falar também que, apesar do fundo imobiliário, é porque a gente conhece fundo imobiliário negociado em Bolsa, mas existe fundo imobiliário de característica fechada, no qual ele não é negociado em Bolsa. E aqui em Goiânia mesmo, no cruzamento da Avenida E com a Jamel Cecílio, a gente tem o... Sim, o da Brookfield. Isso, exatamente. O Brookfield também faz parte do controle de uma família aqui, só que ele é um fundo imobiliário de característica fechada. Exato, é um fundo exclusivo. Ele não fez o IPO ainda, então ele não está negociado, o capital não é público. Na verdade, todo fundo imobiliário, essencialmente, ele é fechado, só que era a questão dele ser exclusivo mesmo e listado. Isso, exatamente. Professor, uma pergunta, até um esclarecimento para o pessoal que não entende muito ainda de fundos, que eu acho que o de desenvolvimento eu acho que é o mais fácil deles entenderem. O que seria um fundo de desenvolvimento? Acho que até é o mais difícil entender. Me permite discordar, eu acho que ele é o mais difícil. Comparou a construtora. É uma incorporadora, no caso. É uma incorporadora, sim. Por que eu acho que ele é o mais difícil? Porque, na sua fala inicial, você pontuou uma coisa importante, que é o fundo de renda. Ou seja, as pessoas gostam de ver o aluguel. E no caso de um fundo de incorporação ou um fundo de desenvolvimento imobiliário, a renda parte do lucro da SPE. Então, o que isso quer dizer? Você tem que ter um fundo grande o suficiente para você ter as SPEs em vários estágios. O que isso quer dizer na prática? Vão ter algumas SPEs que vão estar precisando de aporte de capital, vão ter algumas SPEs que estão na reta final ali do Habits, alguma coisa, e vão ter já a SPEs já maduras o suficiente que já está devolvendo capital para o investidor. Então, o portfólio, o gestor tem que ser equilibrando o prato o tempo todo para conseguir criar uma certa linearidade na distribuição. Eu até acho, fazendo uma crítica ao mercado como um todo, de que o gestor de fundo de desenvolvimento, ele poderia até explicar melhor para o cotista do fundo de que a renda não é o componente mais importante. Porque, muitas das vezes, o lucro está justamente em não realizar naquele momento, acruar aquilo dentro do valor patrimonial, a cota vai engordando e, num dado momento, você recebe até valores mais vultuosos. Então, de novo, a essência do investidor brasileiro de fundos imobiliários é até a renda recorrente, mas um fundo de desenvolvimento, contraintuitivamente, ele acaba sendo levado a fazer isso e o gestor tendo que equilibrar prato para conseguir atender uma demanda de mercado. Então, acho que isso ficou meio que mal explicado, ou melhor dizendo, mal entendido pelos cotistas. Às vezes, também, a culpa é até nossa, né, Gabriel? Nós, assessores de investimento, às vezes, a gente deixa escapulir um detalhe desse aí. Talvez não é que você vai lá mostrar para o cliente os fundos imobiliários que tem presente. Às vezes, a gente foca tanto do cara ter aquela renda passiva, aquela renda recorrente, que, às vezes, a gente pode até passar desapercebido um fundo bom que, lá na frente, vai trazer um retorno maior, né? A cabeça do investidor de desenvolvimento deveria ser de ganho de capital, né? De ganhos extraordinários. É, mas, por exemplo... É a ideia de construção de uma empresa, né? A gente reinveste o capital para a gente poder crescer. No caso, eu faço um pensamento... Aí tem uma outra particularidade, né? Porque, essencialmente, você tem que distribuir 95% do que transita no caixa. Então, você tem que segurar o resultado na SPE para que você possa descer para o fundo assim que, realmente, você tiver um resultado consistente e robusto. Então, assim, eu acho que, às vezes, o fundo de incorporação, o fundo de desenvolvimento, ele acaba sendo vendido quase que como um fundo de CRI Turbo, se é que eu posso dizer isso. Sendo que ele deveria ser vendido mais como um fundo de renda Turbo. O senhor não acha que, hoje, tem um grande problema do investidor que ele está entrando no mercado? Eu vejo muito essa dificuldade. Quando ele descobre o que é um fundo imobiliário, ele acha que a ideia é bem legal. Como eu falei, é uma ilusão que o brasileiro já tem ao sistema de renda. Só que uma coisa que eu percebo muito é que muitos dos investidores recém-chegados no mercado, eles procuram dividend yield. Eles vão para o high yield. E, pelo que eu tenho visto, os fundos de papel, os fundos de CRIs, eles têm crescido bastante e feito muitas emissões. Não que isso seja errado, acho que faz parte do negócio de CRI. Mas eu vejo que existe uma demanda enorme hoje dos fundos de CRI, dos fundos de papel. E isso acelerou com essa alta da Selic, com essas taxas altíssimas que estão tendo. Sua pergunta tem duas verticais. Então, vamos na primeira. Se você estudar direitinho qual é o investidor de fundo imobiliário, nós temos um problema estrutural. Esse cara, ou ele veio da renda fixa, ele é taxeiro. O que é taxeiro? Ele só quer saber quanto está pagando, quanto está pagando. Aí desemboca no que você está falando, da questão de C, dividend yield. Então, assim, isso é muito evidente. Quando você começa a conversar com investidores que estão ali despertando o interesse para fundo imobiliário, você apresenta para ele dois, três sites que ele pode pesquisar sobre fundos. A primeira coisa que ele faz é ir atrás de um ranking e ordenar pelo maior do menor. Fato. Essa é uma questão natural. O nosso trabalho aqui, o trabalho de vocês, deveria ser no sentido de preencher essa lacuna. Ela é difícil, ela vai ser um trabalho todo dia, mas é igual educar um filho. Você não educa, eu até brinco, eu tenho uma frase que eu gosto de dizer que educar filho é um pouco difícil nos primeiros 45, 50 anos. Depois melhora um pouco. Então, é a mesma coisa. A educação financeira é difícil nos primeiros 50 anos depois dar uma aliviada. Então, porque as pessoas instintivamente são levadas a quererem um retorno maior. Enfim, então, esse é o primeiro ponto. O cara é taxeiro. Ou é o cara das ações que está perdido naquela estratégia e ele resolve querer vir para o fundo imobiliário, só que ele vem com a cabeça das ações. ele acha que ele vai subir 200%, quando cai 10% ele acha que aquilo ali não poderia estar acontecendo. Swing trade em fundo imobiliário. Vem completamente desvirtuado. Então, esse investidor, você precisa realmente colocar a bola no chão e explicar para ele dar dois passos atrás. E para piorar, nós temos ainda um terceiro perfil que é o cara que vem dos imóveis físicos e acha que ele vai mandar na gestão do fundo imobiliário. Ele acha que ele vai passar e vai mandar pintar a porta da cor que ele quer, a parede da cor que ele quer. E aí vira realmente um desagradinho. Então, o nosso trabalho é diário. O nosso trabalho é muito maior do que as pessoas imaginam. Porque quando você se propõe a educar o investidor, você tem que enfrentar olho no olho os problemas do dia a dia do investidor. Porque é muito mais fácil você só falar do produto e esquecer daquilo que compõe a tese de investimentos por trás. Então, o trabalho de educação financeira é diário, ele é gradativo, mas ele tem resultado. Então, a gente percebe claramente dentro da nossa base de que quando tem uma queda de mercado alguma coisa, as pessoas conseguem enxergar mais como oportunidade, não fica com aquela angústia, porque elas já entenderam bem como é que se desenvolve. Agora, só para concluir a segunda parte da sua pergunta. O fundo de papel, quando eu comecei a investir lá 12, 13 anos atrás, ele era 2% do mercado. Tinha praticamente o HGCR, tinha praticamente o FEX, do BTG, o HGCR do Credito Suíça e o Veritar, do Banco Fator. Basicamente, eram só esses três. Tinha o da NCHB também, que era um fundo bem pequeno, que é da NCH Capital. Então, fundos muito pequenos ali. Desculpe se eu estiver esquecendo de algum, mas se eu somasse todos eles, não ia dar 2, 3% do PL da indústria. O que aconteceu? À medida que a gente começou a andar e avançar, eu falei assim, bom, se eu tiver um fundo de CRI, eu atendo aquela ansiedade do cara de ter menos volatilidade e um rendimento mais alto. E o fundo de CRI é a porta de entrada das gestoras no mercado, porque é muito mais fácil você estruturar original operações de CRI do que você comprar imóveis de fato. É muito mais oneroso, é muito mais complexo, você tem que ter um time muito mais sofisticado. E o mercado de CRI hoje é 40% da indústria. Entendeu? Então, assim, todas as gestoras praticamente têm um fundo de CRI na prateleira. E o que isso fez no mercado? Criou uma anomalia? Não. Criou uma solução para esses investidores que querem ter uma renda recorrente mais elevada, mas ao mesmo tempo quer estar exposto ao mercado imobiliário. É algo que a gente tem que tratar caso a caso. Infelizmente, você não pode montar uma carteira só de fundos de CRI ali, porque senão você vai acabar virando só para crédito privado. Mas, quando você compõe uma carteira com um fundo de CRI, você tira a volatilidade da carteira, você aumenta o rendimento nominal, você faz com que o cotista se sinta mais próximo do investimento, porque ele consegue materializar melhor. Então, assim, acho que há pontos positivos. Respondido? Claro, com certeza. Falando um pouco aqui sobre fundos de shoppings, a gente teve na pandemia que eles derreteram, pelo menos na minha carteira tinha muito cliente que tinha fundo de shopping, eles gostavam desse tipo de produto e até hoje eles não recuperaram o valor de antes da pandemia, mesmo porque a economia também não se recuperou ainda totalmente. Mas, olhando para o futuro, nesse momento do mercado, qual é a sua opinião sobre os fundos de shopping? Antes de olhar para o futuro, vamos falar de passado. Se a gente pegar de 2019 para trás, todas as pessoas, os investidores que você conversava, tinham os fundos de shopping como mais seguros do Brasil. O problema é que a pandemia colocou uma minhoca na cabeça de todo mundo e agora todo mundo trabalha com o cenário de que daqui a pouco vai fechar tudo de novo. Então, você fica sempre nessa angústia de que se essa variável vai entrar no valuation. Então, assim, primeira coisa, no passado, antes de toda essa crise estourar, explodir ali em 2019, os ídolos de fundos de shopping eram 0,40, 0,42 e os outros eram 0,60. Eles sempre foram os mais seguros do mercado. E eu te explico o porquê e te provo o porquê. Porque shopping é filé. Ele está dentro da cidade, é um terreno irreplicável, é um ativo vivo, você tem administrador profissional que toma conta, é o mais alinhado, é onde você consegue repor mais fácil um locatário, é onde você consegue uma maior diversificação setorial dentro do mesmo ativo, é onde você consegue se reinventar a cada ciclo que você quiser, é onde o custo de um retrofit é muito melhor evidenciado, muito melhor valorizado pelas pessoas que transitam, é o ativo que você consegue mais acessar como investidor, é o ativo que tem a receita mais pulverizada que existe, é o ativo que tem uma capacidade de você se recriar através de estacionamento, seja por colocar uma pista de kart, um circo, ou mesmo a receita de estacionamento, ou seja, é o ativo mais filé. Se me permite um breve comentário, professor, eu acho que o mercado de investimentos em alguns momentos ele é muito ingrato, que é o único lugar que quando tem desconto o cliente reclama. Então a gente pegou... É verdade. A gente pegou agora um momento que eu vi vários fundos derreterem, mas fundos, principalmente os de shopping center, que eu posso falar com uma certa autoridade, não pelo fundo, mas como o lado de lá, o que paga para o fundo, o logista, que é uma forma de trabalho extremamente apertada para o logista. Se eu decidi sair antes, eu comprei uma loja, eu pago luva. Isso. Eu pago um aluguel caríssimo, ou 5% do faturamento, ou 7%, ou 3%, as negociações não têm muita flexibilidade e tem mais. Se eu sair antes do contrato, eu pago multa. Então tudo a gente paga. Para o ponto de vista do logista, é até um pouco complicado, o cara tem que vender muito, mas ele vende muito. Porque o fluxo de gente é muito grande. O fluxo antes da pandemia era enorme. Eu tinha muitas lojas dentro de shopping, a pandemia me deu um certo problema que eu falei, cara, eu nunca imaginei que um shopping iria fechar. E fechou. Só que não necessariamente significa que nunca mais vai ser a mesma coisa. A gente já está vendo aqui as flexibilizações, os shoppings estão enchendo de novo e isso vai acabar refletindo no resultado dos shoppings. Não, espera lá. mais uma correção. Já refletiu e já passou de 2019. A maioria dos fundos listados hoje, o NOI, que é o resultado operacional líquido, já colocando relação de receita e despesa, já está acima de 2019. Tem fundo, por exemplo, que já foi recorde agora de Dia dos Pais, já foi recorde contra 2019. Foi o maior mês. Então assim, é que você criou agora uma outra situação, que é uma demanda reprimida que começa a destravar. Então assim, você vai ver como é que vai ser férias. Vai explodir de resultado. Ou seja, então tem promoção na tela, porque os preços não recuperaram ainda as máximas. Então estamos com promoção na tela. É olhar a book. Não, mas aí a gente tem que lembrar e ser maduro de explicar para as pessoas que esquece um pouco disso. O mercado invariavelmente compara com o cenário macro de juros, etc. Então tem promoção na tela, sim, mas ela pode perpetuar ainda por mais um tempo. Ela pode piorar um pouquinho também por uma questão macro externa. olhando o fundamento do fundo, eu posso dizer que hoje os indicadores estão melhores do que estavam antes. Mas você tem essa condição. E vou mais além. Os fundos estão saindo muito, os ativos e shoppings estão saindo muito melhor depois da pandemia, por um motivo simples. Primeiro, eles foram reinventados. Reduzir custos. Eles se transformaram, além de reduzir custos, eles se transformaram em marketplace, eles se transformaram em pontos de entrega. O shopping hoje é quase que um mini logística, porque você compra e retira na loja, uma retira para a outra, marketplace, etc. Então, assim, o conceito omnichannel veio para ficar. Então, se você imaginar, fecha o teu olho, imagina dois anos para frente, em que os juros voltam para um patamar razoável de um dígito, a inflação volta para um patamar razoável de um dígito. E aqui eu não quero falar o valor, falar num dígito de maneira geral e o PIB continua crescendo o padrão Brasil um pouquinho mais do que a gente está acostumado no mês a mês, são ativos que se você voltar nos múltiplos que eram de 2019, meu Deus. Uma coisa que eu percebo... Uma coisa que você tem um potencial absurdo. Uma coisa que eu percebo muito é que as pessoas, às vezes, elas invertem um pouco o papel de, ah, os juros estão altos, geralmente os fundos sofrem um pouco com as altas de juros. Sendo que eles estão sofrendo, mas não necessariamente eles não estão entregando. Eles devem entregar um resultado bom quando a gente começa a ver as inversões de curva de juros. Na verdade, eu acho, inclusive, que é o momento, sim, de se comprar fundos imobiliários. A gente tem que comprar quando a gente vê que aquele ativo não perdeu a essência dele e ele tem uma capacidade projetada para o futuro positiva. É mesmo porque se a gente está pensando em retirar a nossa aplicação amanhã, tem que colocar num investimento de liquidez diária. Só para corrigir aqui, talvez se eu tenha interpretado mal, a oportunidade é evidente. Eu só acho que talvez a gente vai ter um ano de juros altos, então não precisa de pressa. Eu acho que você não pode estar fora do mercado, não precisa estar fora do mercado e não precisa achar que amanhã é a última opção para você alocar. Eu acho que você tem que estar dentro de um processo de alocação. Então, de novo, se você for comprador de fundos imobiliários pelos próximos 6, 12 meses, dificilmente você vai fazer um mau negócio se você estiver olhando para um horizonte mais perene. O senhor não acha que um dos grandes problemas é esses investidores iniciantes que eles são muito imediatistas, eles já compram o fundo e ele acha que aquilo ali é uma montanha russa que ele compra hoje, amanhã tem que subir, se caiu eu estou desesperado para sair. Uma das questões que a gente gostaria de apontar, que inclusive é trabalho de ponta ali que a gente tem bastante, principalmente a gente aqui na área de assessoria de investimento, é justamente você pegar o investidor e estimular principalmente a maturidade dele ao invés da ansiedade dele, que é principalmente naquele trabalho onde você falou que a gente tem que trabalhar justamente isso, a parte de maturidade e não a parte de focar no imediatismo por conta do cliente taxeiro. Só existe um jeito de resolver isso e agora eu vou falar com muita autoridade sobre isso que é o que eu respiro aqui, que é colocando educação na vida dele. Não tem outro jeito. O exemplo, não sei se vocês já me viram falar sobre isso, é o exemplo do avião. Para mim, é o exemplo mais clássico. Você conhece a sua história ou não? Não. Não? Então vamos lá, imagina que num avião, voo noturno, tudo escurão, aquele breuzão, você tem lá piloto, copiloto, tripulação, os caras que viajam muito, os caras que viajam de vez em quando, os caras que estão viajando a primeira vez, correto? Correto. Você concorda que num voo lá com umas 150 pessoas, tem mais ou menos esse público aí? Voo noturno, começa a chover, aqueles relâmpagos lá fora, turbulência, imaginou a cena? Então tá bom. Primeira pergunta que eu te faço, você concorda que todas essas pessoas que estão lá estão nas mesmas condições de risco? Sim. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, está na mesma condição de risco, certo? Certo. Agora vamos lá, o que o piloto e o copiloto vão estar fazendo? Eles estão tranquilos ali, eles estão resolvendo a situação. Se eles entraram naquela turbulência, não tem o que resolver, se eles já entraram naquela turbulência, é porque eles já olharam não sei quanto tempo para trás, viu que aquela turbulência estava tranquila, eles iam atravessar aquilo ali, não pediu para mudar a rota para o comando, para a torre, então está tudo certo. Se eles estão atravessando é porque vão atravessar, porque vai atravessar mesmo e vai seguir, não precisou mudar a rota. Ele não foi pego de surpresa. Ele olhou ali e viu, está tudo certo, vamos passar por isso aqui e vai passar e vai resolver. A tripulação possivelmente acionou o cinto, então ela vai sentar e ficar batendo papo com o outro, certo? E aí o que nós vamos jantar hoje à noite, amanhã, café da manhã nova, a gente vai ficar naquele hotel, o cara que viaja muito ele está dormindo, o cara que viaja de vez em quando ele está achando que ele é um pouco diferente, está olhando lá para fora e comparando com algumas coisas que ele tem na cabeça, e o cara que está viajando pela primeira vez, ele jura para ele mesmo que ele nunca mais pisa no avião, ele já... O cara já está pedindo perdão dos pecados. Exatamente, ele já está ali nas últimas. Já está rezando. Então vamos lá de novo, mesmo as condições de risco, o que diferencia essas pessoas? Experiência, né? E? Sabedoria. Conhecimento. Não tem outro jeito. Então a gente vai ter sempre... Sempre vai ter pessoas com experiência, pessoas com conhecimento e pessoas com nem conhecimento. O que você quer como professor? O que vocês querem como assessor de investimento? Pegar essas pessoas que têm pouco conhecimento e prepará-las para ter experiência de voo, ter horas de voo. Então a educação financeira deveria fazer parte de todas as casas de investimentos, de consultoria, de análise e tudo. Por quê? Porque nós temos uma lacuna desde Adão e Eva de educação financeira. Porque se a gente tivesse estudado quando criança, já estava meio caminho andado. Não estudamos. Se os nossos pais tivessem nos ensinado, já teríamos um outro passo. Eles não nos ensinaram. Por que eles não nos ensinaram? Porque ninguém ensinou para eles também. Porque ninguém ensinou para eles. Porque ninguém ensinou para eles. Então é desde Adão e Eva. O senhor não acha que essa geração nossa é... Eu ia falar. E caiu no nosso colo resolver esse problema. Então quem está ligado de alguma forma, direto ou indiretamente, o mercado financeiro e fecha os olhos está sendo conivente com uma situação. De novo, quem se propõe a fazer o trabalho de educação financeira tem que estar realmente preparado e ciente da responsabilidade que ele tem. Então, quando ligar um cliente mais assustado um pouco, você tem que imaginar dessa questão do avião. Como é que você resolve esse problema? Você sabe como é que resolve? É você explicando como é que o avião funciona. É você explicando o que de fato é um risco vermelho, o que é um risco amarelo, o que é um risco laranja, o que é um risco verde, o que faz parte do dia a dia, o que você deveria ou não deveria se preocupar. Porque o grande problema do iniciante é que ele quer procurar a resposta para tudo, ele acha que ele tem o controle de tudo, ele acha que ele não tem controle de tudo, ele não vai conseguir resolver tudo e na hora que ele descobrir uma resposta, o mercado vai mudar a pergunta e ele vai ficar sempre nessa ansiedade e nesse desespero. A gente começou um quadro novo lá no canal que se chama Filosofando, Filosofando, para tentar ainda trazer um pouco mais aí sim de sabedoria, de mostrar como é que as pessoas falavam sobre isso do jeito deles há anos atrás, há décadas, há séculos atrás, para mostrar para as pessoas que essa construção de conhecimento está em todas as áreas, tudo na sua vida, tudo. Professor, tem pessoa que tem medo de andar de escada rolante. Minha sogra. Um abraço para minha sogra. Dicas de passagem. Tem gente que é o contrário, vê a escada rolante cheia e espera esvaziar para poder subir ao invés de pegar a escada normal na aeroporto. Então, a gente tem que saber lidar com isso. Tratando um pouco dessa visão, professor, qual é a sua missão com o professor? A sua missão, principalmente nos fundos imobiliários, é transformar os fundos imobiliários à nova poupança do brasileiro, é fazer com que essa informação seja cada vez mais... Vou até dar uma roupagem nova para a sua pergunta. Como é que eu quero ser lembrado amanhã? Eu não quero ser lembrado porque eu tive a melhor carteira recomendada, porque eu escrevi o melhor livro, porque o meu canal é que tem mais assinantes, é porque o Instagram é que tem mais seguidores. Nada disso eu quero ser lembrado. Zero. O que eu quero ser lembrado é exatamente por isso que eu falei para vocês, de que eu consegui realmente impactar a vida das pessoas ao ponto delas construírem um patrimônio que elas fossem menos dependentes de trabalho, de emprego, de previdência pública, privada, seja lá o que for, mas que elas pudessem ser donas realmente do patrimônio delas, que elas conseguissem tomar as decisões com consciência, que elas pudessem investir com essa liberdade, porque a melhor coisa do mundo é você trabalhar sem ter a obrigação, é de você poder cumprir a sua cidadania sem ter essa obrigação, de você poder fazer e oferecer aquilo que você pode para as pessoas sem ter a obrigação. E o único caminho, não existem dois, é através da educação financeira. Porque quando você tem que trabalhar por obrigação, o dia que você não estiver com vontade, você vai ter que vir do mesmo jeito e às vezes você vai ser indelicado com alguém, você vai ser deselegante com um colega de trabalho, você não vai conseguir entregar aquilo que você pode. A partir do momento que você tem a educação financeira e constrói isso para a sua vida, as pessoas se relacionam melhor, as pessoas têm uma convicção melhor. Então, eu quero ser lembrado amanhã de que eu consegui, através dos fundos imobiliários, levar essa educação para as pessoas, porque o fundo imobiliário, como o professor Pedro falou, não é o único jeito de você investir, não é o único jeito de você formar patrimônio. Mas como o meu ciclo de competência é fundo imobiliário, eu entendo que através deles, é igual uma pessoa que leva numa comunidade carente, através do karatê, ela leva a cidadania, ela leva o respeito entre as pessoas, etc. Exatamente. Então, eu tenho certeza que quando alguém investe bem e tem uma segurança financeira maior, ela vai tratar melhor o colega de trabalho dela. Ela não vai ser impaciente às vezes, ela não vai estar por obrigação, ela não vai estar com aquele sentimento de que é uma disputa, ele vai respeitar a individualidade de todo mundo. Então, é a mesma coisa. Um professor de karatê, quando vai numa comunidade e leva para as crianças, elas vão se respeitar de um jeito diferente. Entendeu? Então, cada um faz do seu jeito. Eu faço pelo fundo imobiliário. E eu consigo perceber bem isso, eu acompanho o senhor bastante nas suas lives, no seu canal do YouTube também. Eu lembro quando saiu aquela proposta de lei de tributar os fundos imobiliários, o problema que foi o desespero que foi das pessoas e o senhor atuou como um canalizador para acalmar as pessoas. Eu lembro, a live lotou de pessoas ali e o senhor levantou a bandeira mesmo para poder conversar com o nosso congresso. Então, eu até agradeço porque a contribuição do senhor nessa jornada de investimento tem sido realmente fantástica. Parabéns pelos iniciativos. Exato. Realmente, nesse momento, foi bem emblemático, porque a gente entende que o fundo imobiliário é um veículo de fomentar a economia. Então, a partir do momento que você tributa, você até ganha realmente um pouquinho lá no governo. Mas você diminui o emprego, você diminui os impostos que são pagos nas transações imobiliárias. Então, sinceramente, sinceramente, eu não acredito que tributar fundo imobiliário resolveria o problema de ninguém. Isso só traria problemas. Porque é um produto... Um país em que já é tão oneroso, você ter um produto incentivado como o fundo imobiliário, na minha visão, deveria acontecer ao contrário. Você deveria fazer até... Incentivos. Incentivos fiscais para que várias empresas que hoje estão lá no cheque especial do bancão poder vender os seus imóveis para os fundos imobiliários e ter um diferimento de ganho de capital, alguma coisa, mesmo que em algum momento isso possa ser pago, mas diferindo isso ou fazendo de um jeito que permita que a empresa faça isso para que você jogue dinheiro na economia. Porque vamos fazer uma conta de padeiro aqui. Hoje nós temos 170 bilhões em fundos imobiliários. É muito ou é pouco? Para o tamanho de Brasil... É zero. Porque só na poupança é um trilhão. Então, é muito pouco para o tamanho de Brasil. Mas se a gente for parar para pensar o que cresceu, está ficando interessante. A gente pode... Se a gente continuar com esse crescimento, a gente ter mais um bull market que vai incentivar as pessoas a tirar dinheiro da poupança, é bem interessante. A gente olhar o que era há três, quatro anos atrás, não era nada. Por esse ângulo, sim. Mas vamos lá. Nós temos hoje um trilhão na poupança. Nós temos seis trilhões em fundos de investimento em geral. Então, só aí nós temos sete trilhões. Fundo imobiliário... E eu não estou contando ainda aqueles vários produtos de renda fixa privada que não chegam, aquelas debêntures, aquelas operações setipadas, tudo. Então, o fundo imobiliário é 2%, vai, falando assim, é uma conta muito de padeiro aqui no mercado. Num país onde as pessoas gostam de samba, futebol e imóvel. Então, assim, tem alguma coisa errada que não está certa. E o imóvel físico não chega nem perto de pagar o que aluguel com o fundo imobiliário paga. E a liquidez nem se fala. Você pode vender o seu fundo imobiliário a qualquer momento. O seu imóvel você não vende para várias pessoas, você tem que vender para um. O máximo que você pode fazer é alugar um cômodo na Airbnb. No país do samba, do futebol e do imóvel, você ter só 2% da indústria de mercado de capitais, tem alguma coisa que está errada e que precisa ser ajustada. Então, eu acredito que o nosso mercado tem potencial para crescer de uma maneira exponencial e, mesmo assim, ainda vai ficar pequeno. Por quê? Porque esse capital todo ineficiente alocado em ativos que, na minha visão, sequer te protegem contra a inflação, sequer te entregam um rendimento mensal, alguma coisa que realmente seja palatável, precisaria migrar. e nós temos vários investidores que têm mais de um milhão de reais em poupança. Aí você pergunta, agora eu estou te perguntando, vamos ver, essas pessoas são conservadoras? Na verdade, elas nem sabem o que elas são. Elas são, com todo o perdão da palavra, desconhecedores, são pessoas que realmente não têm o conhecimento necessário, embora tenham construído algum tipo de riqueza na vida delas. A gente tem que respeitar, admirar, mas, sabe aquela lacuna da educação financeira? Está na vida dessa pessoa. É porque, geralmente, as pessoas não têm ideia do que é inflação. Elas até hoje não entenderam o que é inflação faz elas ficarem mais pobres. Se você conversa com um médico que tem um patrimônio fantástico, aí você fala, não, investe aqui em fundo imobiliário, alguma coisa, não, sou conservador. Na verdade, não é conservador. Ele tem medo, ele tem essa falta de conhecimento, ninguém realmente apresentou para ele da maneira correta, ninguém conseguiu construir na cabeça dele um conceito que realmente fosse palatável para quem ele é. Então, até que estimulasse a maturidade para que ele descobrisse esses novos alunos. O grande problema que eu acho é que as pessoas não têm noção, eu acho que falta até um pouco da conta matemática, o poder dos juros compostos. Porque eu faço essa conta muito para os meus alunos que trabalham parte de investimento, que o apartamento é a forma mais fácil que a gente tem de trazer para a realidade do brasileiro. Imagina que você pode comprar um apartamento de 500 mil reais, você tem uns 500 mil reais para comprar, você vive de aluguel, aquele cara que compra imóvel e quer viver de aluguel. Para ele comprar outro apartamento, ele vai ter que pegar o valor que ele ganha, que ele recebe, sei lá, 2.500 reais por mês, meio por cento, juntar todo aquele dinheiro para comprar outro apartamento para gerar mais renda. O fundo imobiliário, se você compra uma cota de 100 reais que te gera um real por mês, se você tiver um pouquinho mais de dinheiro, rapidinho você já está reinvestindo o seu dinheiro e os juros compostos começam a atuar a partir daí, a partir do momento que você consegue reinvestir o seu dinheiro. e isso sim cria a maior bola de neve que o mercado pode te dar. A matemática é clara. Acho que é por isso que a maioria começou aqui com MXRF, justamente porque o número onde você consegue... Nós três, eu já tenho certeza que foi o professor. Não, na verdade, eu comecei por uma carteira. Ah, como é que foi? Quando eu vi o fundo imobiliário, eu falei, é isso que eu quero. E eu sempre fui uma pessoa que sempre procurei a informação, bebendo água limpa na fonte. Eu fui atrás de hoje, é um grande amigo, eu sempre referencio ele, que é o Sérgio Beleza, que foi o cara que estruturou o primeiro fundo imobiliário no Brasil. O que eu fiz? Eu fui atrás dele. E quando eu conversei com ele, até hoje eu lembro, a gente lembra dessa história, era uma ligação isso, eu estou falando, 2008, 9, 10, não sei exatamente o ano ali, mas eu lembro quando eu mandei um e-mail para ele, ele respondeu o e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas. Então, ele respondeu o e-mail que se ele poderia me ligar, a gente marcou um horário, ele me ligou. E a gente foi conversando, conversando, conversando. Então, quando eu fui entender o que era realmente o fundo imobiliário, eu falei, bom, isso eu quero, é disso que eu gosto. Então, eu não comprei um fundo, eu já comprei logo uma carteira. Então, a gente falou sobre algumas opções de investimentos que tinham na época, que eram bem mais escassas, e MXRF, depois ele junta com o XPG e reduz a cota para 10. Eu sou tão velho que eu entrei na IPO. A cota dele não era 10, a cota dele era 100 no original. Mas aí, voltando, então, aí eu pego e monto uma carteira, já com uma certa diversificação, de shoppings, de lajes, essas coisas todas. E aí, do primeiro para o segundo mês, o dinheiro cai na conta, você fala, esse negócio funciona mesmo, e aí eu já comecei a acelerar. Na verdade, essa é uma coisa simples, professor. Existe alguma gestora pensando primeiro em tijolo, depois em papel, que você admira, e fala, putz, o trabalho desses caras é muito diferenciado. Eu acho que o pessoal do Kineia faz um trabalho diferenciado. Quando a gente fala de tijolo ou quando a gente fala de papel? Os dois. O pessoal é muito bom mesmo. Eles são muito bons. Eu conheço eles pessoalmente já há algum tempo, e eles são bem diferenciados mesmo. E assim, eles têm a bandeira do Itaú por detrás, e isso dá uma certa segurança também para que eles possam montar um time robusto. Mas temos várias outras gestoras, e o que é curioso, se eu estou me fazendo uma pergunta, uma coisa que mudou muito o mercado de 2015 e 2016 para cá é que as gestoras mais artesanais, Iridium da Vida, Alianza da Vida, enfim, as gestoras, a própria Valora, essas gestoras mais artesanais, elas vieram e elas mudaram um pouco o jogo do mercado. Porque antigamente, as gestoras grandes, elas eram muito dominantes. Então você pega CSHG, BTG, Kineia, eram muito, até hoje, são muito representativas. Só que essas gestoras eram mais inacessíveis do ponto de vista de comunicação. Quando as gestoras menores vieram, o que eles fizeram intuitivamente? Se aproximaram do mercado. Porque eles eram mais artesanais, eles eram mais, eu até brinco, mais gourmet, mais artesanal. Quando isso aconteceu, o mercado gostou. E aí os grandes tiveram que acelerar. E aí todos eles hoje têm uma interlocução mais próxima do mercado, construíram essa relação também. Então eu falo que elas cumpriram um papel muito importante de democratizar mais o acesso à informação através do mercado em relação aos gestores. Não, e até falando da Kineia, Kineia foi a única das gestoras que a gente admira bastante o trabalho também aqui. Tem o pessoal da Reding Grifo também que a gente gosta bastante. São muito bons. São muito bons, mas principalmente a Kineia foi o time que nos acolheu para justamente a gente entender lá de dentro. Eu mandei mensagem para o RI, o RI falou, não, esse time aqui não, fala com o time de comunicação que vocês vão conseguir estruturar uma live, alguma coisa do gênero para justamente distribuir informação. Foi o único time da Kineia que pode nos assessorar para justamente dar vazão a essa demanda, de levar essa informação para os investidores. Eles estão fazendo um trabalho bem legal lá, café com Kineia, eu tenho que participar também. Então são muito bons. A Gabriela, né? A Gabriela, a gente da comunicação. Então, aí eu acho que eles fazem um trabalho muito bom e eles foram uns que tiveram muita resistência para virar essa chave. Isso. O Carlos, o Flávio Canho, todos eles, excelentes profissionais, mas eles tinham muita resistência do compliance e tudo. Aí quando eles começaram a perceber que, poxa, tem um ângulo de entrada aqui. Eu acho que o próprio regulador, o próprio regulador, ele entende que é importante você ter essa proximidade. Até melhor você ter uma proximidade constante, isso é uma interpretação, acho que até do próprio regulador, de você ter uma proximidade constante do que falar esporadicamente. Porque quando você fala esporadicamente, dependendo do momento que você tiver com um fundo ou com uma oferta, pode enviesar, mesmo que seja involuntário. A partir do momento que você tem uma constância da comunicação, você já fica mais próximo do cotista, do investidor, e isso do próprio mercado. E isso tira essa possibilidade de você parecer que está enviesado. Então, acho que a comunicação recorrente, ela deveria fazer parte da rotina dos gestores, todos. E a primeira coisa que eu pensei foi, pô, Itaú do tamanho que é, falou de 170 bens em fundo imobiliário, Itaú em bolsa vale quase duas vezes isso. O pessoal do Itaú não vai nem da moral. Primeiro, foi a única gestora que respondeu e... Para eles? E por que isso acontece? Porque fundo imobiliário é um ativo perpétuo. Então, quando você está pensando em fundo de investimento em geral, você tem o conceito de aplicação e resgate. Então, é sempre, você está sempre no fio da navalha. Quando o mercado está bom, você está captando para caramba. Quando o mercado vira, todo mundo começa a pedir resgate. No caso do fundo imobiliário, você não tem o conceito de resgate, ele é um fundo fechado. Então, isso muda muito do ponto de vista de previsibilidade para a gestora. Então, qualquer player vai olhar para fundo imobiliário como um produto estratégico. Perfeito. Existe algum setor que você vislumbra, por exemplo, como sendo um setor interessante? Por exemplo, aeroporto, hotel, hospitais? Bom, aeroporto, eu acho que combinaria mais para fundo de infraestrutura do que fundo imobiliário. Hospital, eu gostaria muito de ter fundo de hospital com 10, 15 hospitais, mas o mercado de hospital não colou para dentro do fundo imobiliário. Eu gosto muito de logística, eu gosto muito de shoppings e acredito que... O corporativo eu gosto também, embora ele seja muito restrito ao mercado CBD São Paulo ali, muito central de São Paulo. Agora, o que eu acho que tem tudo para voar nos próximos 5, 10 anos é a renda urbana. Perfeito. Eu acho que esse mercado é o mercado mais interessante para o investidor operar e para o gestor também operar. Porque é o ativo mais fácil de você criar uma ponte com mercado. Porque para você comprar um ativo corporativo, você tem que brigar com players muito grandes. É mais acessível também. E para você comprar uma esquina em uma boa cidade, cara, é uma esquina em uma boa cidade, ele vai valer ouro. Você falou de luva. Esses ativos que você pode negociar luva, eles têm, na minha visão, um valor agregado muito maior. Se vocês saírem desse escritório aqui, vai entrar outro, mas vai ter todo o trâmite. Você está dentro de um condomínio, você tem toda aquela burocracia de layout, aquela coisa toda. Quando você está falando lá da loja, lá embaixo, aquele café que tem lá embaixo, aquilo ali vale ouro. Aquilo ali vale ouro. Aquilo ali não fica vazio, aquilo ali sempre vai ter uma negociação do ponto. Então, você pega supermercados, clínicas de diagnóstico, escolas, os próprios data centers que estão chegando. Enfim, você tem uma pluralidade muito maior para você trazer para dentro do fundo imobiliário. Então, eu acredito que esse segmento vai ganhar muita visibilidade ainda. Uma coisa que o senhor estava falando, acho que é importante a gente frisar isso, a comunicação dos gestores de fundo com o seu cotista. E eu realmente acho impressionante, os relatórios gerenciais são muito bons nos fundos imobiliários. são fantásticos. Você pega, por exemplo, relatórios de RI, de ações, são muito simples. E até um fato curioso que ocorreu com o fundo High Yield novo, inclusive, de papéis, é que eles distribuíam um valor aí próximo de R$2,00. E em um mês eles distribuíram a metade, R$1,18. E todo mundo começou a sair, sem saber por quê. Era só ler o relatório que eles não tinham conseguido fazer a alocação da última subscrição. e por causa disso teve alguns problemas, mas no outro mês tudo voltava ao normal. Eu acho que falta um pouco também do investidor iniciante, já trazendo um pouco para o cara que está entrando no mercado, entender que ele tem que procurar uma ajuda. Está tudo hoje claro. É fácil de você buscar as informações. O próprio Status Invest é uma ferramenta maravilhosa que eu utilizo bastante, onde a gente consegue ter esse acesso às informações. O relatório gerenciais de fundo imobiliário, e agora vou jogar confete um pouco aqui, eu atuo muito com os gestores. Se vocês conversarem com vários gestores, todos eles vão citar para vocês momentos em que eu ligo pedindo para eles fazerem algumas coisas, colocando alguma informação. Porque eu acho que o relatório gerencial é a vitrine do fundo mesmo, é ali onde você realmente está entendendo qual é a dinâmica, a tese de investimentos. Então, eu gosto muito de comparar os relatórios gerenciais dos fundos imobiliários com o mercado. E eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida que a transparência dos fundos imobiliários é muito superior a todo o mercado. Se você pegar até hoje fundos multimercados que estão aí há décadas, ele tem uma lâmina e olha lá. Se você pegar fundo imobiliário... Máximo duas páginas. Tem fundo imobiliário que tem 40 páginas, 32 páginas. E muito bem explicado. E muito bem explicado. Você aprende bastante coisa. É, aprende. Você pega relatórios de fundo, você aprende. É uma aula. É impressionante, é impressionante. E é muito clara a informação. Eu acho que o investidor ele tinha que começar lendo relatório. E não procurando high yield, não procurando dividend yield. Ele tem que entender aonde que aquele fundo atua, qual que é a taxa de administração, porque existe... Mas aí agora, agora eu vou jogar a bola justamente ao contrário. A pessoa que está no trabalho financeiro, quando alguém chegar, estou com 100 mil reais que vão colocar no fundo imobiliário. O que eu faço como professor? Eu falo, não, eu jogo a bola para você. O que é jogar a bola para você? Você vai estudar primeiro, depois você volta para eu ver como é que você estudou. Quando ele volta, eu já sei mais ou menos se ele foi por essa linha de só yield ou se ele fez uma tarefinha de casa. Então, o problema é que também nós que trabalhamos no mercado financeiro, a gente às vezes quer agilizar esse processo de alocação. Justamente naquela ansiedade de resolver. Então, por isso que eu falo que o trabalho de educação ele não é fácil. Eu acho que toda empresa deveria ter. Então, uma empresa como vocês aqui, como a Casa Capital, ter a rotina de... podcast, workshop, palestra, café com especialistas, qualquer coisa que traga as pessoas aqui para dentro para que elas possam tangibilizar melhor onde ela está aportando capital para entender melhor é fundamental. Fundamental para o trabalho de vocês, na minha opinião. Duas coisas. Primeiro, a sua opinião sobre fundo monoativo, porque a gente tem um ótimo pagador de dividendo que tem um único fundo que direto chega a gente perguntando, querendo alocar nele. E a outra dúvida também é sobre a maturação dos fundos imobiliários do agronegócio. A gente teve já um que investiu em silos e tudo e não é uma coisa que ainda pegou aqui no Brasil, apesar do Brasil ser um país do agro. Eu queria a sua opinião sobre esses dois tipos de ativos. Vamos lá, duas perguntas bombas quase. Mas vamos lá. Duas perguntas fáceis. O monoativo é um do Rio de Janeiro? É o XP Macaé. Esse aí até que as pessoas não falam muito dele mais. Ele deve estar falando do GTWF. o lá de Brasília. O Macaé já foi à época. Nossa, quando ele saiu o IPO dele, eu participei do lançamento do IPO, que teve cliente pegando e eu morrendo de medo por causa da cidade, a localização. Fiquei meio pé atrás, porque se saía a Petrobras de lá e aí? Era o único ativo, o único inquilino e era tudo um ali. Tudo um. Ela soltou a carta falando que ia sair. E aí o negócio complicou lá. Isso nem foi feio. Toda indústria passa por uma evolução. Então, a gente tem que olhar daqui para frente. Eu não consigo imaginar uma indústria de fundos imobiliários com fundo monativo gestão passiva. eu consigo visualizar que isso vai acontecer, só que esses fundos vão cair no ostracismo total. O que é cair no ostracismo? A gestora não vai ligar para ele, o mercado não vai dar cobertura para ele, ele vai perder cada vez mais a liquidez, a base de cotista não vai mudar ano contra ano, os relatórios gerenciais vão ficar naquela pobreza, naquele rami-rami lá, porque não tem nada muito o que falar. Ele não tem sentido do ponto de vista estrutural. Ponto. Não adianta insistir com isso, não adianta falar que está pagando mais. Tudo no mundo dos investimentos é risco, retorno e liquidez. Um fundo monativo, ele tem essencialmente mais risco? Ah, não, não tem, porque isso daqui... Eu fiz esse estudo. 55% dos fundos dessa geração anterior foram muito ruins. Destruíram capital do cotista. Acabaram com a renda do cotista ou acabou com o valor da cota. 17% e 18% se deram muito bem. 17% e 18% ficaram no zero a zero. Você ficou tomando o risco para ficar patinando no mesmo lugar. E quase 10%, 8%, 9% foram liquidados e vendidos. Tá bom? Então vamos pegar agora esses 17, 18% que deram muito certo. Quando você coloca a lupa neles, eles não têm liquidez. Não adianta você virar para a base toda aqui da Casar ou eu sair fazendo live e falar, vamos comprar esse. Não tem book para comprar. A gente não tem para comprar para vender então depois. Vamos supor que fossem ótimos. Não tem book para comprar. quem que é o seu interlocutor? Você está falando com a Casa Capital tendo 5 clientes. Eu na Casa de Research lá tenho 20 assinantes. Nós temos dezenas de milhares de assinantes. Vocês têm centenas de clientes. Mesmo que fosse excelente eu falasse para comprar, não tem como, não tem book para comprar. Ponto. Entendeu? O que vai acontecer com esses ativos? Em algum momento eles vão ficar no ostracismo total e vão ficar lá. Vão ficar lá. Alguém vai falar dele em algum momento ou eles vão ser incorporados ou liquidados. Ponto. Eu acho que é isso que vai acontecer. Não tem nada de errado nisso. Eu prefiro lutar por uma indústria que melhore a governança dos fundos ativos, que melhore a transparência dos fundos ativos, em que a gente crie realmente fundos melhores. Sabemos que... É outra coisa também que eu quero ser lembrado do que eu estava falando. De ter desenvolvido a indústria. O mercado americano passou por isso também. Ele nasceu na década de 60. Ele começou a ser o que ele é hoje e só depois aqui dos anos 2000 que ele começou a ser o que ele é hoje. Então, assim, teve essa transformação também. E a gente vai chegar lá. Os fundos hoje estão com muito mais musculatura. Eu quero que a nossa indústria chegue num ponto em que um fundo, quando perca um cliente, você nem vai ficar sabendo. Quando ele faz uma emissão, você nem fica sabendo direito. Quando ele faz uma alavancagem ou reduz a alavancagem, você nem vai ficar sabendo, porque ele tem musculatura. A brincadeira que eu gosto de fazer é comparar uma cidade do interior com uma cidade grande. A cidade do interior, quando acontece alguma coisa, todo mundo fica sabendo. É um evento lá na cidade. Eu até brinco. Caiu um motoqueiro lá, ralou o joelho na calçada, todo mundo fica sabendo. Na rua, eu vou ficar sabendo. Na cidade grande, você não tem isso. Não tem essa coisa. Porque as coisas acontecem e a vida segue. Esse é um ponto importante de falar. O outro ponto que você perguntou, então, fundo passivo e fundo monoativo, na minha visão, ficou no passado, embora exista e vai continuar existindo durante um tempo. Mas escreva o que eu estou te falando. Daqui a 10, 15, 20 anos, eles vão ser o equivalente às microcaps, às smallcaps. Existe lá, quando tem uma operação maior, explode em 20% para cima, cai em 30% para baixo, e está lá. Eu não vou... Ou seja, quem tem isso na carteira tem que contar com a sorte. É binário. Ou ele vai dar muito certo, ou ele vai dar muito errado. Ponto. Agora, falando um pouquinho sobre agro. Quando esse negócio de agro começou, talvez eu fui o único que fiquei um pouco mais cauteloso, reticente, enfim, vamos colocar a palavra que vocês quiserem. Por quê? Porque o mercado de fundo imobiliário, ele começou do equity para a dívida. E o mercado de agro está começando da dívida para o equity. Então, esse é o primeiro ponto. O que isso quer dizer na prática? Para você aprender a trabalhar no mercado, você tem que estar com a cabeça do sócio do negócio, envolvido no negócio. E os fundos de agro, eles estão muito expostos ao conceito de dívida, de empréstimo. As pessoas estão achando que estão comprando fazenda? Não estão comprando fazenda. O povo está achando que... Porque, veja bem, uma coisa é você comprar uma fazenda e operar a fazenda. Outra coisa é você emprestar dinheiro para o cara, fazer uma opção lá de recompra, fazer alguma coisa lá qualquer. E o cara, não sei o Lisbeck, que o cara ainda continua operando com alguns milhões do bolso dele lá. Muda bastante o jogo. Tem uma série de coisas. O preço dessas fazendas, na minha visão, em alguns casos, eu não vou ficar entrando porque não há necessidade, eu acho que eles estão mal precificados, porque você está indexando, como é normal, a algo que é extremamente volátil no mercado e que pode mudar drasticamente, dependendo do cenário de dólar, dependendo do cenário de exportações, etc. Segundo ponto. Terceiro ponto. Os fundos que foram para essa ideia de silos, quando veio o primeiro fundo, tal, que a gente começou a estudar, o negócio de silo, a grande pergunta que eu faço, e ninguém vai me responder, ninguém vai me responder, é qual é o valor residual desses silos. No final do contrato, quanto ele vale? Porque eu sei quanto vale um prédio na Faria Lima quando ele fica vago, quando termina o contrato. Eu sei quanto vale um galpão em Cajamaro, um galpão no Raio 15 de São Paulo quando ele fica vago. Eu sei quanto vale um shopping center quando sai uma render lá de dentro, eu sei quanto é que vale aquela loja. Eu sei quanto vale um supermercado que está dentro da cidade, um atacarejo, quando ele fica vago, eu sei quanto ele vai valer. Agora, um silo eu não sei. Ele pode valer zero. Escreve o que eu estou te falando. Ele pode, não estou dizendo que ele vai, mas ele pode valer zero. Porque ele é um pedacinho de terra no meio de uma fazenda que pode alguém olhar e falar assim, não, quanto é que vale? Eu sei nada. Não, mas diz membro e vende. Tá, quanto vale? Dez real. Por quê? Porque ele pode não valer nada. Barone, mas você está sendo escatológico. Não, eu estou cumprindo o meu papel de educar. Então, se você quiser entrar, você tem que estar ciente que ele pode valer zero. Mas ele também pode valer muito. Se, de repente, aquela região demandar muita armazenagem e, durante o processo, fizeram todos os investimentos no silo que demandam muito retrofit, muita tecnologia embarcada. Pode ter que aquela empresa que está operando aquele contrato de fato amplia a operação dela e, de fato, aquilo ali se torna vital para a operação. Pode valer alguma coisa. E mesmo que valha alguma coisa, você tem que lembrar que quem está do lado de lá tem mais poder do que o fundo. Porque se você sai de um prédio da Faria Lima, eu consigo colocar outro locatário. Você não está na mão do locatário. Vocês aqui, se vocês saírem daqui, vocês estão do lado de um shopping, está num bairro mais nobre de Goiânia, etc. Então, eu não estou refém de você se eu fosse o proprietário desse escritório. A partir do momento que você está falando de agro, de cílios, etc., o lado de lá tem um poder muito maior do que você imagina. É muito mais replicável. É muito, não só mais replicável, mas o lado de lá está com a caneta na mão. Não é você. Se ele falar, não, eu não quero esse valor, eu quero esse outro valor. Tá bom, então sai daí que eu vou achar outro locatário. Não é tão simples assim. Então, tá bom, onde eu quero chegar com isso? Baroni, você está pregando o fim do mundo, essas coisas? Não. O que eu estou pregando? Espera o mercado amadurecer. Deixa o tempo passar, deixa as coisas acontecerem, deixa a gente entender melhor quem sabe operar e quem sabe jogar melhor esse jogo. Está todo mundo embarcando nessa e quando você coloca a lupa e fala o quanto que esse cara entende de agro, não entende de agro. E eu converso muito com o mercado. De cada dois gestores que eu converso, um está preocupado. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi isso na minha vida. um está preocupado porque estão fazendo coisas muito mirabolantes, o outro está preocupado porque estão colocando taxas muito fora do mercado, o outro está preocupado porque a duration pode estar muito elevada. De dois que eu converso, um está empolgado e um está preocupado. Então, isso eu, como analista, o que eu tenho que fazer? Ser mais prudente, me retrair e falar, vamos deixar as coisas acontecerem? Vamos entender melhor onde estão esses riscos? Vamos entender melhor se os preços estão corretos? Vamos entender melhor, de fato, quem está operando bem isso e quem não está operando, é muito cedo para você ser conclusivo agora. O fundo de silo não foi para frente, o fundo de silo teve que amortizar, o fundo de silo não fez mais emissão, não apareceu o outro fundo de silo. Isso quer dizer muito para mim. E o especialista de silo saiu da empresa que emitiu o fundo de silo. O cara que era o que entendia, que era o tudo lá, ele saiu rápido. Acho que ficou nem dois anos na estrutura. Agora, se você virar para mim e falar assim, mas você acha que o mercado agro pode ter muita relevância dentro da indústria de fundos imobiliários? Eu acho que pode ter. Eu não quero dizer que isso irá acontecer. Então, eu prefiro ser mais cauteloso, eu prefiro esperar a bola rolar mais para que você possa formar uma opinião mais sensata. Eu acho que as pessoas são muito prematuras. Por quê? Agora, vamos fazer uma crítica ao mercado. Não é só cotista que é comprador de yield. O mercado também é comprador de yield. É mais fácil distribuir quem tem yield mais alta, é mais fácil distribuir quem tem um call mais fácil. Agro é um call, óbvio. É meio agro é Brasil, Brasil é pop, Brasil é agro. Ah, pensando nisso. Exatamente. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados também, porque o mercado é composto de players e participantes. Não é só o analista, não é só o cotista, não é só o distribuidor, não é só o consultor. O mercado é composto de vários players. E se a gente não entender esse combo todo, a gente corre um risco, talvez, de estar tomando um risco que esteja mal precificado. Eu nunca fui contra risco. Eu sou a pessoa que mais defendo o conceito de risco na cabeça. A pergunta é, o quão precificado correto ele está? Essa é a pergunta que as pessoas deveriam falar. As pessoas não deveriam ser contra risco. As pessoas deveriam ser contra um risco mal precificado. E, para você precificar correto, você precisa de um pouco mais de knowledge basement. Você precisa de um pouco mais de conhecimento, de conhecimento de carro. Os fundos imobiliários passaram, só para concluir, os fundos imobiliários passaram sobre isso lá atrás. Eu, lá atrás, era um crítico. Eu falava, fundo imobiliário não é de planilha. O pessoal que está usando, se você está fazendo fundo imobiliário, isso eu estou falando de 10 anos atrás, é os caras que estão sentados no ar-condicionado da Faria Lima, achando que sabem operar mercado imobiliário. Eu era um crítico fortíssimo disso. Da janela, ele fica vendo os fundos. Eu até brincava, faz gestão por binóculos, só vê o que está do lado. É, eu falava isso há 12 anos atrás. Quando foi 2016, a minha crítica começou a reverberar mais. E, quando veio a Suno, a Suno reverberou mais ainda. De fazer com que o mercado de fundos imobiliários se desenvolvesse mais com players imobiliários, em que os gestores tivessem o discernimento de contratar pessoas do mundo imobiliário. Para que conseguisse prestificar correto, para que conseguisse acompanhar. Por exemplo, eu não vou ficar citando porque não há necessidade, mas um monte de gestor de fundo de shopping hoje são caras que operavam shopping. Sim. Sim. Isso mudou de 2017 para cá, carapalho. Esse é o ponto. Agora, do mercado de água. Todos que estão distribuindo e vendendo água são do mercado de água? Quase nenhum. Raramente você vai... E outra coisa também, o pessoal está muito acostumado com os grandes centros. Os gestores, geralmente, são ali, Rio, São Paulo. A gente tem aqui em Goiânia também, então a gente tem a Trindos aqui. Mas eles não estão lá na fazenda, não estão lá no meio do Mato Grosso, no meio do Mato Grosso do Sul, no sertão de Goiás. O que vai acontecer se você pegar o Barcelona, o Real Madrid, o Liverpool e colocar para jogar num jogo de várzea, daqueles assim, terra de areia? O que vai ser terra de areia? O pessoal acostumado com aquele gravadinho maravilhoso. O que vai acontecer nesse jogo? Vão tomar uma taca. Vão sofrer, né? Vão tomar uma taca. Vão sofrer. Vão sofrer bastante. Vão sofrer. Só jogando a graminha bonitinha. Bola boa. Não só isso, mas a regra é diferente. O jogo é diferente. A dinâmica é diferente. Quantas vezes a gente ouviu falar que um time bom vai jogar, mesmo sendo profissional, com um time pior e ele se desarranja. Por quê? Porque ele não está preparado para ter uma... Aquela diversidade. Aquele contexto não é o dia a dia dele. Não é o dia a dia dele. Então, isso tudo, para mim, conta muito. Então, quando você pega o macete, o melindre, a malandragem, o formato, o jeito de se operar, a forma como você precifica, isso tudo tem que vir para o mercado para que ele possa andar mais. Então, ele não veio ainda na plenitude e pior, que agora eu vou colocar como agravante, não como atenuante, está nascendo no crédito. E aí, meu amigo, uma coisa é você sair com uma fazenda, mesmo sem operar, mas você sair com uma fazenda debaixo do braço. E outra coisa é você sair com um crédito de um fazendeiro de um agropeco que está, enfim, com uma série de outras questões. É uma promessa. É isso. Então, assim, eu prefiro aguardar. Dando continuidade aqui, Barão, gostaria que você colocasse alguns motivos, então, das razões de se investir através dos fundos imobiliários. Bora lá, acho que são vários, mas vamos elencar aqui alguns que sejam principais. Eu acho que primeiro... Elenca o top 3, por gentileza, porque três elementos dá uma headline bonita. Tá certo. Então, acho assim, primeiro, eu acho que é um produto extremamente democrático. Então, você, com pouco dinheiro, já consegue diversificar, ter uma carteira bem composta, consegue ter uma renda mensal bem previsível. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Segundo ponto, eu acho que é um produto que transita muito bem dentro do mercado de renda variável, mas que carregam características de renda fixa. Então, ele está no meio do caminho ali e isso é muito bom para a composição de portfólio. E outro ponto, eu acho que é realmente transparência. Eu acho que o investidor de fundo imobiliário, ele consegue tangibilizar onde ele está colocando o dinheiro dele, porque as informações estão ali, são transparentes, você tem muita gente que cobre o mercado de fundos imobiliários, muita gente séria, muita gente bem intencionada que cobre o mercado de fundo imobiliário, você tem informação diariamente sobre isso. Então, se você olhar por esse ângulo, três pontos aí, a democratização do investimento, essa forma que você tem de acessar, a questão de você estar com um ativo que tem uma relação de risco-retorno interessante que está entre a renda variável e a renda fixa, e essa questão da transparência. Eu acho que esses são três pontos que facilitam bastante. E vou dar o quarto de bônus aqui. Eu acho que é um produto isento, a gente não pode desconsiderar isso. Quando você tem a isenção do imposto de renda, na renda, você paga no ganho de capital, mas na renda te coloca como uma vantagem competitiva quando comparado com vários outros ativos. Perfeito. Professor, para a gente finalizar aqui, vai ser a última pergunta, eu queria que você falasse um pouco sobre como você acha que vai ser o perfil do investidor do futuro. É uma pergunta bem interessante. Para a gente falar do perfil do investidor do futuro, a gente tem que olhar como é que eles estão se formando hoje. É muito visível, pelo menos aqui do nosso lado, que estamos muito próximos dos investidores, que eles estão muito mais diligentes. Então, esse eu acho que é o grande perfil do investidor do futuro, ele ser mais diligente com o dinheiro dele. nós, brasileiros, fomos muito negligentes com o nosso dinheiro durante várias décadas. Pare e pense. O quanto de fato nós estudamos o mercado, o quanto de fato nós acompanhamos aonde as pessoas estavam colocando o nosso capital, a gente foi muito negligente com o nosso dinheiro. E eu acho que o investidor do futuro, ele vai mudar bastante essa história, a gente vai ser muito mais atento aonde as pessoas, ou quem cuida do nosso dinheiro. Um motivo muito claro que eu gosto de falar, de por que eu tenho o meu canal no YouTube, por que eu gosto de fazer entrevistas com gestores, porque eu acho que é a forma que você tem de materializar quem cuida do seu dinheiro. Acho que isso é muito importante de você estar ali ouvindo e entendendo a experiência dele, conhecendo a forma como ele gosta de agir. Então, acho que isso é muito importante. Então, a gente tem essa grande virada de jogo, isso vai demorar, caiu no nosso colo, caiu na nossa geração fazer esse trabalho. Não é algo da noite para o dia, mas nunca, as coisas na vida, na história, nunca foram feitas da noite para o dia, mas se cada um fizer um pouquinho, ontem, inclusive, eu estava conversando com um assinante nosso lá, e ele falou, agradecendo todo, como a gente trabalha junto com ele e tal, e ele falou a coisa que é mais importante que eu gosto de ouvir de um assinante. Fala, professor, eu estou ajudando familiares, amigos, pessoas do meu ciclo de amizades, eu sempre falo, eu acho que isso é muito importante, porque eu faço pensando no coletivo, mas a partir do momento que você impacta uma pessoa e ela leva isso, a gente constrói uma corrente muito interessante de educação financeira que vai perpetuar. Eu acho que para o educador, a missão do educador, eu acho que principalmente é isso, a gente ter o reconhecimento e a gente ver a evolução de um aluno, isso é impagável, é impagável. eu como professor nunca gostei do aluno nota 10, eu sempre gostei do aluno nota 5, nota 6, mas que termina nota 10, ou nota 8, nota 9, com potencial de melhorar, porque o que vale para um professor não é lidar com estrelas, o que vale para o professor é a transformação, entendeu? Então isso é muito bom. Maravilha, acho que nessa última parte o Hélio até ficou pensando, rapaz, acho que as minhas notas ali eram um pouquinho abaixo disso aí. Eu acho que o professor Baroni ia gostar de mim na escola. Meus queridos, então infelizmente vamos ter que finalizar esse episódio maravilhoso que é o episódio 2 do CasaCast com os professores Baroni e Pedro Paz. Fica com a próxima oportunidade de a gente trazer eles aqui novamente para a gente discutir mais esses assuntos, então já estão convidados aqui para os próximos episódios e um grande abraço a todos e nos assistam, curtam nossos canais, nos sigam nas nossas redes sociais, então todos da CasaCast desejam uma ótima semana a todos. Um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí